Luke's and you are crazy Seja o final de tudo só se vai se afundar Iiii Eu não tinha nada, saí e foi de baixo O pouco que tem é de se orgulhar Madrugada é claro, três dias virados Me espera que faça querer me julgar Não deixe eles julgados Não deixe eles pensar O que quiser A data na frente, quem não tem tentado Então atrasa lá, para de me enganar Dá dor de fé pra eu fazer seu corpo Mas com tudo assim, veja só não chega no pádio É produzir ódio, curto com mais braços São três olhos, soube curtir meu relógio Sabe brilho e ex No pescoço já tem várias gême Minha vira sem stress Fugir a tropa da mãe As que eu não sei cada uma coxa Na antiga eu não tinha também A testemunha tá sempre de alta Aproveita baby e só vem Na mochila tem mais um pago de cem Eu sou de foda e eu de Nike Então vou te dar meu bem Tchau 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 Tchau